O objetivo desse exercício é o de utilizar a compressão, a fim de conseguir um baixo um pouco mais longo e dando a ele uma base mais sólida. Nesse exercício eu escolhi usar o Oxford Dynamics, a fim de alcançar um resultado extremamente denso, quase artificial. Vamos ouvir o baixo sem processamento e prestar atenção para as notas pobres e curtas. A primeira coisa que você deve fazer é definir o Ratio Forte, 4 para 1 ou até 8 para 1, para ter certeza de que o compressor está funcionando. Em seguida você reduz o Threshold, menos 30, e fica de olho no display de Gain Reduction. Quanto maior for a deflexão, maior é o nível reduzido. Quanto maior a compressão, maior é o alcance do amplificador de nível para voltar ao seu valor original. Quanto maior o Ratio e quanto mais negativo é o Threshold, maior será o nível de Headroom volume para atingir o seu objetivo, que é um baixo que pode ser ouvido continuamente a um volume constante. Como resultado da redução extrema de nível, o sinal ficou bem silencioso. com a função de ganho, que é o botão Make Up, voltamos o volume ao seu nível original. A próxima coisa a fazer é definir o tempo de Release, para que se dê tempo para voltar à marca original, antes da próxima nota. Seu objetivo é manter o nível o mais constante possível. Você pode se aproximar, mexendo as definições. Mais uma vez, fique de olho no display de Gain Reduction. A velocidade com que o visor volta ao ponto de partida representa o tempo de liberação. Ao definir tempos de attack curtos, o efeito é sutil, com transientes suaves. Você pode, por exemplo, ouvir um toque muito sutil das cordas. Tempos de attack longos, enfatizam os transientes. Ao trazer os transientes, os tempos de attack longos aumentam a definição do ritmo. Na versão comprimida, você pode ver que o volume é reduzido a uma extensão bem menor na duração de uma nota. Os transientes gerados pelo tempo de ataque longo também são claramente visíveis. Nas produções pop, dá pra se notar a compressão extrema nessas faixas. Agora, vamos ouvir o resultado no contexto geral. Música 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 Música